Olá pessoal, vamos de volta com mais uma questão aqui da SpaceX 2020-2021, tá? Essa questão é clássica também e a resolução dela também é uma resolução clássica. Por quê? Ele dá os pontos A e C, vértices opostos de um quadrado. Ele quer a equação da reta que contém a diagonal BD, a equação da reta que contém essa diagonal aqui, ó. Os desenhos para variar, muito mal fez. Então, o que o pessoal faz? Olha, como as diagonais de um quadrado, né, são perpendiculares e se cortam no ponto médio, no meio, eles acham esse ponto aqui, né, e acham o coeficiente angular da reta AC. Como a reta BD é perpendicular à reta AC, eles aplicam a condição de perpendicularidade. Pega o simétrico do inverso do coeficiente angular. E aí resolve a questão, porque tem o ponto médio, fácil de achar, que tem o coeficiente angular, monta a equação da reta. Bom, mas como aqui eu estou não preocupado com o gabarito, eu estou preocupado em explorar o máximo que eu posso, eu vou parar para perceber o seguinte, peraí. Quando eu tenho dois pontos fixos, ponto A e ponto B, qual é o lugar geométrico dos pontos que têm a mesma distância de A até B? Esse lugar geométrico é a mediatriz. é a reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular, né? Isso aqui é a mediatriz, é o lugar geométrico de todos os pontos do plano, onde a distância dele até o ponto A é igual à distância até o ponto B. Simples, né? Simples assim. E se você for parar para prestar atenção, o que a reta BD é da reta C? É a mediatriz. Ela passa pelo ponto médio e é perpendicular. Então isso significa que essa distância daqui aqui é igual a essa distância daqui aqui. Então basta calcular a distância entre dois pontos. eu resolvo o problema. Vou ter a equação da reta. Esse problema é clássico de analítica. Então eu vou ter x menos 3 ao quadrado. Nem precisa extrair a raiz quadrada, porque você vai elevar dos dois lados ao quadrado mesmo. Mas vamos fazer. Mais y menos menos 2. y mais 2 ao quadrado. A raiz quadrada disso. tem que ser igual a raiz quadrada disso. A distância desse ponto é essa. Porque esse ponto B aqui está na mediatriz. E esse A e C são os pontos estados. Então essa distância é igual a essa. Logo eu vou ter x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, vai desaparecer, vai eliminar, né, o sinal de raiz. E eu vou desenvolver os quadrados aqui, ó. Já vou ter a equação da reta direta, que é a equação da reta mediatriz. Já vai dar direto aqui, ó. x2 mais 2x mais 1 mais y2 menos 6y mais 9. Tá? Sai direitinho, ó. Anulou. Esse com esse. Esse com esse. Tá? Como aqui o x está vindo primeiro, vamos colocar pra cá o 2x, ó. Menos 8x mais 10y e aqui dá 13 mais 10, menos 10, mais 3 igual a 0. Essa equação multiplicando por menos 1, ela vai dar a letra B. 8x menos 10y menos 3 igual a 0. Essa solução eu acho uma excelente solução porque ela resgata, né, ela resgata o conceito de lugar geométrico, que é uma coisa importante e um lugar geométrico importantíssimo, que é exatamente quem? A mediatriz. Tá legal? Então, pessoal, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até o próximo vídeo.